Olá profissionais de segurança pública, meu nome é Breno, diretor de mobilização do Sindipol. Eu estou aqui com Toninho Pipocco, vice-presidente do Sindipol, com o Vander, diretor de ação do interior e com o Leonardo, diretor de comunicação. Hoje é dia 24 de abril, agora são 7h30 da manhã e nós estamos aqui na porta do governador Romeu Zema, na porta da residência dele, cobrando a nossa recomposição salarial. E eu quero aproveitar a oportunidade para convocar e convidar os colegas para a nossa mega manifestação que ocorrerá terça-feira que vem, dia 30, a partir das 13h. Vamos para a luta, companheiro, porque sem luta não há conquistas.